Notícia de qualidade importante como a do JL pode mudar a história. Às vezes, o documento certo é tudo o que a gente precisa. Em Post, a Guerra Secreta, você vai ver o duelo entre a liberdade de imprensa e a censura durante o governo Nixon nos Estados Unidos. Uma queda de braço que moldou o jornalismo investigativo atual. Tudo pelo bem da notícia e pela necessidade de mostrar a verdade. Estreia hoje o último capítulo da luta pela humanidade. A última aventura de corridas e tiros e porrada do Thomas. Em Maze Runner, a cura mortal, o grupo de jovens que luta para salvar tudo e todos de uma epidemia vai encerrar a aventura de uma vez por todas. Thomas, você pode salvar seus amigos. Ou você pode salvar nós todos.